Cisto no punho e na mão. Um cisto, por definição, é uma bolsa anomala preenchida por alguma substância. Por sua vez, os cistos sinoviais são bolsas preenchidas por um fluido que se chama líquido sinovial. Este líquido é uma espécie de lubrificante das nossas articulações e tendões e normalmente fica confinado. Não há uma causa bem definida para sua formação. Há teorias que afirmam que os cistos podem se formar por estresse da articulação por esforço ou repetição de movimento. Outras dizem que se formam de lesões já existentes dentro da articulação como lesões de ligamento no punho. A localização mais frequente é no dorso do punho, seguido da região palmar do punho, e por último, muito menos frequente, na palma da mão. O cisto possui comunicação entre ele e a articulação ou bainha do tendão. Imagine duas bexigas preenchidas com líquido e conectadas. Uma delas é o cisto e outra a articulação ou bainha do tendão e o líquido, por sua vez, o líquido sinovial. Há um fluxo do líquido sinovial que ocorre entre o cisto e as articulações ou bainha do tendão. Algumas vezes, a comunicação se fecha ou mesmo o líquido se torna espessado o suficiente para não permitir mais o fluxo e o cisto para de mudar de tamanho. O cisto em si não dói, mas quando está em crescimento comprime estruturas que estão em sua volta causando irritação delas e consequentemente dor, há risco do cisto se espalhar como câncer. Ele não tem a capacidade de invadir outros tecidos ou de se espalhar como um tumor maligno. Como é o seu tratamento? O tratamento depende dos sintomas do paciente. Quando o sintoma é dor, podemos tratar com analgésico e anti-inflamatório, associados à fisioterapia, e repouso articular com imobilização temporária do punho. Quando o sintoma é o seu volume, a cirurgia é o melhor método de tratamento, pois promove sua remoção total e do tecido que o forma. Isso diminui em muita probabilidade do cisto reformar. O cisto pode ser aspirado? Sim, mas não recomendo. A aspiração diminui o seu tamanho, mas dificilmente consegue retirar todo o seu conteúdo. Além disso, a taxa de reformação do cisto após aspiração é alta. Sem falar no risco de lesão das estruturas que passam próximo ao cisto como artérias, nervos e tendões. Quanto tempo ficarei afastado após sua remoção? Há um período mínimo de 2 a 3 semanas para cicatrização da ferida. Após este período médico, avalie a necessidade de algum tratamento adicional após como fisioterapia ou terapia ocupacional. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que é uma vez na semana. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.